Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para um bate-papo extremamente interessante para discutir um assunto que eu particularmente sou extremamente interessado e empolgado, que é a criação da primeira jornada de direito eleitoral, um evento que foi germinado, construído, edificado pela atual direção da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, a ideia nasceu do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que rapidamente teve o apoio não só de toda a direção, de toda a sua equipe, mas também do Tribunal Superior Eleitoral, do ministro Barroso, do ministro Edson Fachin, e a gente está hoje aqui com os dois idealizadores, que é o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e a vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral, doutora Caroline Lacerda, que ambos vão pegar aqui um tempinho do tempo, corrido que eles têm, para explicar um pouco para a gente a atuação da EGE e principalmente da primeira jornada de direito eleitoral, que vai ser organizada agora, nesses meses, a partir de agora até maio desse primeiro semestre. Então, ministro Tarcísio, primeiro seu oi, olá para todo mundo, também doutora Caroline, eu passo a primeira palavra ao senhor, depois a doutora Caroline, e aí vou me permitir para fazer umas perguntas a vocês aí. Claro, Marcelo, muito prazer de estar presente nesse evento, eu queria fazer uma saudação inicial a todos os integrantes da Abradepe, na sua pessoa, muito bem representados, dizer que para nós da Escola Judiciária Eleitoral e para o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem sido uma honra essa parceria extremamente operosa da EGE com a Abradepe. Sem a Abradepe nós não teríamos realizado esse evento que reúne todos os predicados para sintronizar como um dos mais importantes na história do direito eleitoral recente. A ideia surgiu especificamente da nossa participação, da minha participação na função de coordenador e da participação da doutora Caroline nas jornadas de direito administrativo do Superior Tribunal de Justiça. A doutora Caroline, inclusive, foi proponente de um dos enunciados que acabaram sendo discutidos sobre a temática da improbidade administrativa. E o Superior Tribunal de Justiça tem desenvolvido uma tradição bem interessante na elaboração de eventos dessa magnitude, além da jornada de direito administrativo, a outras jornadas levadas a efeito com muito brilho pelo Superior Tribunal de Justiça e nada justificava que nós, vizinhos do Superior Tribunal de Justiça, não editássemos algo parecido no âmbito do direito eleitoral. Então surgiu a ideia nesse preciso momento em que nós poderíamos contribuir, de alguma forma, para o aumento da cientificidade do direito eleitoral. No âmbito da Escola Judiciária Eleitoral do PSE, que é dirigida também pela doutora Caroline Lacerda, essa ideia ganhou força imediatamente e logo na sequência surgiu a ideia de nós chamarmos a própria AbraDep para, de mãos dadas, edificarmos esse evento. Então, essas minhas primeiras palavras são de imenso agradecimento pessoal e institucional a você, Marcelo, a todos os integrantes da AbraDep, a oportunidade que nos dão de participar desse evento que, como eu disse, tem predicados suficientes para ser reconhecidamente um evento importante na seara do direito eleitoral. Um abraço também muito carinhoso à nossa vice-diretora, a doutora Caroline Lacerda. Sem a sua pessoa, de fato, não haveria como ser estruturado nem esse, nem as outras dezenas de eventos que a Escola Judiciária Eleitoral tem desenvolvido nesse período. Obrigado, Marcelo. Eu que tenho que agradecer, ministro, por toda essa parceria da Academia Brasileira de Direito Eleitoral com a Escola Judiciária Eleitoral e com o TSE. E aí eu queria aproveitar o gancho da fala do senhor, essa última fala, para fazer uma pergunta já à doutora Caroline. Voltando aqui, o senhor destacou muito bem o papel da vice-diretora nessa organização de inúmeros eventos da Escola Judiciária Eleitoral. E eu queria que a doutora Caroline falasse um pouco, para quem não conhece ainda, muita gente já conhece, mas para quem ainda não conhece a atuação da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, explicar para a gente, doutora Caroline, quais são os projetos da escola nessa atual gestão, quais seriam aí algumas coisas que a senhora poderia destacar para quem está nos assistindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ministro Tarcísio. Eu queria agradecer, na verdade, antes de responder a sua pergunta, queria dizer do enorme orgulho que a Ege tem de estar participando da jornada de direito eleitoral, está elaborando essa jornada, essa ideia, que realmente foi uma ideia do ministro Tarcísio e que a Abradep está nos ajudando tanto na elaboração desse evento, assim como nos ajuda em todos os outros eventos. Então, antes de responder a sua pergunta, eu queria agradecer, em nome da Ege, de toda a equipe, o apoio que a Abradep sempre nos dá, esse apoio incondicional em todos os eventos e que agora está elaborando junto com a gente a primeira jornada de direito eleitoral. E aí, respondendo a sua pergunta, entrando nos projetos que a Escola Judiciária Eleitoral desenvolve lá no TSE, nós temos três eixos principais na Ege. O primeiro é a cidadania, que é todo voltado para a gente capacitar a sociedade, falar do direito eleitoral para a sociedade. Nós temos o outro eixo, que é a capacitação, que é voltado para os servidores públicos, então nós fazemos cursos para servidores, para os próprios operadores do direito eleitoral. E temos o terceiro eixo, que é o aprimoramento das práticas eleitorais. E aí entram os eventos, os projetos todos que nós estamos sempre fazendo, mensalmente, eventos e tudo mais. Hoje nós estamos com o projeto Debates, que é um webinário que nós fazemos pelo menos uma vez por mês sobre o direito eleitoral se comunicando com outros ramos do direito. Então nós sempre convidamos servidores especialistas em direito eleitoral para fazer esse debate, fazer essa ponte com os outros temas do direito eleitoral. Nós temos um outro evento, uma outra caixinha, que é o Momento Eleitoral, em que as pessoas mandam vídeos, fazem vídeos curtos, explicando o que é alguma determinada coisa do direito eleitoral. Então justamente para capacitar, para ensinar para a sociedade o que é o direito eleitoral, de uma forma simples e rápida. Nós temos os eventos mensais, todo mês pelo menos nós tentamos fazer eventos que levem também o direito eleitoral para a casa das pessoas. Nosso último foi sobre LGBT e o direito eleitoral, então foi um sucesso. Mais de 5 mil participantes, foi muito bom mesmo. Nós temos a nossa revista, que agora passou a ser semestral. Então temos revista de artigos, de doutores, que é uma revista semestral. E agora nós temos o nosso carro-chefe da escola, o nosso xodó, que é a jornada de direito eleitoral. Que como o ministro Tarcísio falou, nós estamos muito empenhados em que esse evento seja um evento de grande porte, que envolva toda a comunidade do direito eleitoral, que envolva as associações, os juristas, os estudantes de direito. Então a nossa jornada de direito eleitoral tem tudo para ser um sucesso. Assim como já existe essa jornada em outras matérias, a nossa intenção é que ela também vigore e seja só a primeira do direito eleitoral. E, doutora Carolina, eu queria aproveitar esse gancho, que eu acho que é uma coisa que a senhora fez um relato dos principais projetos da EGE. E aí eu queria ouvir um pouquinho a senhora e o doutor Tarcísio também, em relação ao seguinte, o que a gente percebe na atual gestão da EGE, que é em sintonia, inclusive, com a atual mesa diretora do TSE, o ministro Barroso e o ministro Fachin, que é uma preocupação muito forte com a transversalidade na questão da paridade de gênero. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho como é que vocês têm trabalhado essa questão da paridade de gênero e também da inclusão, não deixa de ser também, de minorias, nesse processo de capacitação, de treinamento, de oferecimento de cursos da escola judiciária eleitoral. De fato, a paridade de gênero é uma das bandeiras da presidência, do ministro Barroso, tanto que na primeira fala dele como presidente do TSE, ele já trouxe essa bandeira da paridade, de colocar as mulheres em locais de fala e a nossa gestão da EGE também é toda voltada para estabelecer a paridade de gênero. Então, logo no início da nossa gestão, a gente aprovou uma portaria conjunta com todas as EGEs, que foi um marco muito importante e nós firmamos o compromisso de que todos os eventos manteriam o percentual mínimo de 30% de mulheres com o lugar de fala. O que significa isso? Que todas as EGEs do Brasil se comprometeram a estabelecer um mínimo de 30% em todos os eventos com mulheres palestrantes, expositoras e não só como mediadoras ou como presidente de mesa, mas efetivamente falando e efetivamente palestrando. Então, foi um marco muito grande a gente ter conseguido que todas as EGEs do Brasil se empenhassem em colocar 30% pelo menos de mulheres com lugares de fala. Então, realmente é a nossa marca e nós temos tentado atingir pelo menos 50% de mulheres em todos os nossos eventos, como expositoras e palestrantes e temos conseguido. Então, todos os eventos que foram feitos desde o início da nossa gestão, nós conseguimos chegar muito perto desses 50% pelo menos. E na jornada de direito eleitoral, isso também não vai ser diferente. Nós vamos colocar nas comissões 50% de presidentes mulheres, então as comissões serão presididas 50% por mulheres e 50% por homens e todos especialistas em direito eleitoral. Porque a nossa intenção realmente é dar espaço de fala para as mulheres, porque tem muita mulher especialista e excepcional no direito eleitoral que nós precisamos ouvir. O ministro Tassísio quer complementar alguma coisa em relação a isso? Marcelo, eu tenho muito pouco a complementar depois da fala sempre certeira e eloquente da doutora Caroline, que sem tirar nem pôr, é a mais digna representante desse movimento que é inadiável em termos de implantação, que é de aumentar a participação das mulheres na cena política como um todo e na seara acadêmica muito especialmente. Desde o primeiro dia de gestão, a doutora Caroline já disse a que veio, levou a ferro e a fogo essa premissa da administração do ministro Barroso de implantar-se o mais rápido possível a isonomia, a paridade de gênero e todos os eventos dessa gestão da EGE tiveram essa marca inexorável. Além da paridade de gêneros, a transversalidade foi de alguma forma condensada também em outros eventos da EGE que focaram a questão dos negros, dos índios, dos portadores de deficiência. Nós fizemos um evento recente com um resultado estrondoso no trato da matéria, recebemos inclusive elogios internacionais pela sensibilidade no trato dessa matéria. Como eu disse, não é favor, não é liberalidade reconhecer o óbvio que as mulheres, que os negros, que os índios, que os portadores de deficiência são, assim como nós, pessoas igualmente ou mais vocacionadas até para o trato da coisa pública. Relativamente às mulheres, o peso desse tema na gestão atual da EGE, na presidência do ministro Barroso, tem sido ainda maior, como disse a doutora Carolina, com muita propriedade, mas uma das primeiras providências da EGE foi implantar a partir de um consenso inusual. Foram todos os diretores de escolas judiciárias do Brasil, representados pelo CODEGE, sob a batuta do desembargador Valdir Noevo Campos, que subscreveram um documento histórico, que depois foi externalizado pelo ministro Barroso, exatamente nesse evento científico que ficou marcado na história. Então, de lá para cá, nós estamos reconhecendo o óbvio de que as mulheres são muito mais organizadas, disciplinadas, menos enfensas à corrupção, como a realidade concreta fenomênica denota. Então, não é favor, como nós dizíamos, não é liberalidade, é um dever concreto de reconhecer o óbvio que é a necessidade urgente, inadiável, de incrementar-se a participação da mulher na cena política, dando concretude àquilo que, dentre outras mulheres de enorme significação, como a ex-premier do Chile, Michele Bachelet, dizia, que quando uma mulher entra na política, muda a mulher, quando várias entram, muda a política. Perfeito, ministro. E, olha, nós como representantes da sociedade civil organizada, a Bradep tem essa bandeira desde 2016, a gente criou o selo também de defesa da mulher palestrante, como disse a doutora Carolina, com efetiva posição de fala. Então, a gente fica muito feliz com essa posição da EGE e do TSE de institucionalizar isso. E isso é, sem dúvida alguma, um mecanismo muito forte também que dissemina essa cultura, uma cultura de respeito a todas as individualidades, todos os espaços de fala, que é importante que a gente dissemine isso nas instituições brasileiras. Aí eu queria agora, ministro Tarcísio, doutora Carolina, falar um pouquinho mais da jornada. Então, eu vou fazer aqui duas perguntinhas bem básicas. É óbvio que a gente vai distribuir aí depois outros textos, outros comunicados. Vamos fazer uma comunicação bem detalhada para chamar a sociedade a participar. Mas eu queria que vocês me demonstrassem duas coisinhas. A primeira é o seguinte, quem é que pode participar e como é que eu posso encaminhar a minha proposta? Ou seja, eu estou interessado em participar, eu vejo lá que eu me encaixo no perfil das pessoas que vão participar da primeira jornada de direito eleitoral, mas como é que eu encaminho essa proposta, esse enunciado? Qualquer pessoa pode participar. Quem é estudante de direito, quem é jurista, quem é professor, quem é apaixonado pelo direito eleitoral, pode participar. Não precisa ser jurista, advogado, não precisa estar dentro do mundo do direito. Basta ser um estudante do direito eleitoral, um apaixonado pelo direito eleitoral. E aí, quem quiser participar, é só entrar no site da EGE ou no site da ABRADEP, e lá vai ter um formulário para enviar a proposta até o dia 12 de março. E aí tem lá todo um formulário para ser preenchido, a pessoa coloca a proposta de enunciado dela e envia, e isso pode ser feito tanto pelo site da EGE quanto pelo site da ABRADEP. Então é isso, pessoas, estudantes do direito, de direito social, ciências sociais, ciências políticas, ciências políticas, os próprios juristas, a sociedade em geral, podem mandar enunciado, todo mundo pode participar. Basta enviar o enunciado ou para o site da ABRADEP ou para o site da EGE e esperar a convocação depois para ver se o enunciado foi aceito ou não. Ministro, eu vou aproveitar aqui seu viés também acadêmico de professor para explicar um pouquinho para a gente o que é um enunciado. Ou seja, às vezes estudantes de direito, até mesmo às vezes o profissional, como a gente não tem muitos eventos dessa natureza, às vezes tem dificuldade de entender o que significa o enunciado. O senhor poderia explicar para a gente um pouquinho o que significa isso? Marcelo, essa questão é bem interessante porque ela surge com muita recorrência nos últimos dias. O que nós temos a dizer dentro da máxima didática possível é que existem dezenas, para não dizer centenas de temas no direito eleitoral sequiosos de uma sistematização maior, de uma abordagem mais verticalizada, a partir de múltiplos olhares, olhares de coloridos diferentes, olhares dos juristas, como disse a doutora Caroline, dos juízes, dos membros do Ministério Público, dos professores, dos estudantes em geral. O direito eleitoral, como todos nós sabemos, é um direito baseado num plexo normativo que é pleno ainda de lacunas, axiológicas, normativas, ontológicas, e ele se ressente, por assim dizer, de uma maior estabilidade, de uma maior previsibilidade, e é a partir dessa necessidade de busca por uma cientificidade maior é que surge a oportunidade das jornadas contribuírem com alguns enunciados. Os enunciados vão ser trabalhados por comissões técnicas, bem calibradas, bem escolhidas, como disse a doutora Caroline, inclusive com apego à transversalidade, com a presença feminina assegurada, e a partir desses debates, ao final, alguns consensos vão ser construídos, alguns consensos vão ser edificados em torno dos mais variados temas, desde condutas vedadas, de ineligibilidades, questões ligadas ao chamado direito processual eleitoral, dentro das ações eleitorais em espécie. Então, cada um desses temas vai ser revisitado a partir dessas lentes, desses compassos, desses esquadros diversificados e ricos, e, ao final, formados os consensos em relação a algumas ideias, essas ideias vão ser vertidas em textos curtos, rápidos, e esses textos divulgados. Esses enunciados são doutrinários, não são enunciados jurisprudenciais à moda do que os tribunais produzem, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, inclusive, além das súmulas persuasivas, as chamadas súmulas vinculantes, e, no âmbito de outros tribunais, as súmulas persuasivas. Umas e outras significam a posição estratificada do tribunal sobre determinados temas concretos da sua jurisprudência. Nós estamos trabalhando numa linha um pouco mais teórica. Nós estamos trabalhando alguns consensos de perfil doutrinário. Qual é a utilidade desses achados? A utilidade desses achados é proporcionar, junto à comunidade jurídica, especializada em direito eleitoral, maior segurança, maior transparência, maior verticalidade. Isso pode induzir comportamentos, isso pode subsidiar petições melhores, decisões melhores, pareceres jurídicos mais assentados, mais ajustados com esse momento presente do direito eleitoral. Perfeito. Ministro, doutora Caroline, eu vou fazer uma última pergunta aqui, eu vou fazer para ambos, e vocês que fazem parte, no caso da diretoria da Escola Judiciária Eleitoral, qual a expectativa de vocês em relação à jornada? Porque a gente teve lá, por exemplo, a experiência do STJ, mais ou menos na parte de direito administrativo, foram aí 40 enunciados, salvo engano. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam preocupadas da quantidade, então tem que ter um volume muito grande. Para vocês, a preocupação é só quantidade, qualidade, é qualidade, o que é, na verdade, o resultado ótimo de uma jornada na visão da diretoria da Escola Judiciária Eleitoral? Eu acredito que quem trabalha com direito eleitoral, como eu falei, é um grupo muito apaixonado pela matéria. Então, o direito eleitoral tem esse poder de engajar, de apaixonar. Então, mesmo sabendo que a jornada de direito eleitoral tem uma abrangência um pouco mais reduzida do que a jornada anterior de direito administrativo, que é um pouco mais ampla, eu acredito que a nossa intenção é alcançar algo perto desse número que foi alcançado pelo STJ também em quantidade de enunciados. Mas, evidentemente, que o principal é a qualidade dos enunciados, é o debate, as discussões, e não o número final. Ministro Arcísio? Marcelo, eu me ponho mais uma vez totalmente de acordo com a Carolina, as jornadas de direito administrativo do STJ, que nós acompanhamos muito de perto, elas denotaram um retumbante sucesso e inspiraram, por assim dizer, tanto o TSE Barra Ege como a Bradep, os nossos parceiros que estão somando o esforço na edificação desse evento a fazerem algo parecido no âmbito do direito eleitoral. É a primeira vez que isso acontece. Isso é marcado de um simbolismo bem interessante. Então, o TSE, a Ege, a Bradep estão em polvorosa, sim, mas estamos todos nós aprendendo a lidar com isso. Como é possível intuir se nós aprovarmos um único enunciado ao final desses debates, nós já estaremos extremamente satisfeitos pelo exercício que fizemos. O exercício de meditação, o exercício científico de maior democratização dentro dos debates do direito eleitoral. Esse túnel de legitimação por meio do qual vão passar os enunciados, eles vão trazer ganhos para todos os atores que participarem desse momento histórico. Então, a nossa esperança é que esse evento fique marcado, como eu disse, como um evento de grande significação na história recente do direito eleitoral, que tem evoluído muito de dez anos para cá, mas que, como eu disse, ainda se ressente de uma cientificidade maior. É porque, baseado ainda numa legislação, como sabemos nós, todos os operadores de direito eleitoral, muito casuística, muito mal sistematizada. Então, um evento como esse pode reduzir esse gap, esse déficit de legitimidade do trato da matéria eleitoral. Esses enunciados, como eu disse, serão divulgados e serão enaltecidos na medida do possível, sejam quantos forem, se forem cinco, se forem dez, se forem cinquenta, se forem cem, e a partir da segunda jornada, da terceira jornada, quando esse perfil de debate estiver introjetado nas nossas ações institucionais, e aí a roda vai girar com muito mais facilidade. Então, a nossa intenção é aprender para depois tentar ensinar os operadores do direito eleitoral a navegarem nas suas águas revoltas. eu penso, ministro, doutora Carolina, a partir da fala de ambos, o quanto é importante a sociedade civil, eu digo isso como representante aqui de uma entidade acadêmica, como é importante também a sociedade civil fazer sua parte, porque às vezes a gente reclama muito de que não existem canais de comunicação com as instituições, e aí a gente entende que quando há um canal aberto, é nossa obrigação enquanto sociedade civil participar. Então, assim, eu faço uma conclamação, um chamamento público a todas as entidades parceiras, inclusive o Ibrad também é nosso parceiro, o ministro Henrique Neves também participa da coordenação, nós temos outras entidades de direito eleitoral, até mesmo outras entidades da ciência política que também têm interesse dessa consolidação de uma maior segurança jurídica na interpretação das normas eleitorais, então é fundamental que nós atendamos o chamamento da Égida e do TSE e participemos aí com toda a ênfase também colaborando para esse diálogo de qualidade da democracia, de aperfeiçoamento da democracia. E aí, com isso, ministro e doutora Carolina, eu passo a palavra a vocês para as considerações finais, a gente vai chegando aos 30 minutinhos de conversa, conclamando aí a todo mundo que participe, efetivamente participe para a gente poder fazer um evento de grande repercussão e de grande qualidade. Então, passo a palavra a ambos agora à doutora Carolina do Ministro Tarcísio para encerrar esse bate-papo. Muito obrigado à oportunidade de dialogar com vocês e parabenizar novamente por essa gestão extremamente profícua, aberta, de diálogo, de trabalho conjunto. Então, a gente que faz parte da BABEP, a gente se sente muito representado por essa atual diretoria da EGE, pela atual mesa diretora do TSE. Isso é muito importante para quem gosta, como disse a doutora Carolina, quem é apaixonada pelo direito eleitoral. Marcelo, eu queria me unir à sua fala e convidar a todos para participarem da nossa primeira jornada de direito eleitoral e queria explicar um pouco qual é o trâmite da jornada, quais são os passos da jornada para que quem quiser participar saiba o passo a passo do que vai percorrer. Então, o primeiro ponto é enviar o enunciado até o dia 12 de março pelo site da EGE ou pelo site da BRADEP. Depois disso, as propostas de enunciado que serão enviadas vão ser analisadas por comissões, comissões temáticas, porque na hora do envio lá dos enunciados é dividido por oito comissões temáticas. Então, essas comissões vão analisar as propostas e vão aprovar aquelas que forem as mais relevantes e que o debate estiver mais consolidado e que tiver mais a ver com o tema. Depois disso, haverá uma comunicação dos resultados, as pessoas que enviaram e que tiveram seus enunciados aceitos serão comunicadas pelos e-mails, pelos telefones e e-mails que colocarem lá no site tanto da BRADEP quanto da EGE e farão as inscrições para participar tanto das palestras quanto do debate da sessão plenária que vai acontecer em dois dias específicos mais à frente. E, por fim, os enunciados aprovados nessa sessão plenária serão consolidados em uma publicação de enunciados, como se fosse uma cartilha de enunciados da primeira jornada de direito eleitoral. Então, basicamente, é esse o trâmite, o calendário está no site da BRADEP, está no site da EGE com todas as datas, o edital, o manual do participante, está tudo lá para a pessoa saber o passo a passo do que tem que ser feito para ter o seu enunciado aprovado. Então, mais uma vez, eu convido todos para participarem, agradeço muito ao ministro Tarcísio por ter criado o evento e nos dar essa liberdade tanto para paridade de gênero quanto para pensar em todo tipo de evento. Nós temos muita liberdade no TSE, tanto da presidência quanto da direção da EGE. Queria, mais uma vez, agradecer à BRADEP, na sua pessoa, Marcelo, porque vocês sempre estão do nosso lado na elaboração de todos os eventos e, mais uma vez, agora na jornada de direito eleitoral, vocês estão do nosso lado elaborando e cuidando de cada ponto com a gente. Então, muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada por todo o apoio de sempre. Boa tarde. Obrigado demais, doutora Caroline. Ministro Tarcísio, para encerrar o nosso bate-papo de hoje. Marcelo, eu também agradeço, agradeço a você, doutora Caroline, a oportunidade que me deram de, nessa tarde chuvosa de Brasília, participar desse nosso bate-papo. Eu queria remarcar a importância do evento, dizer que, para nós, organizadores dele, nós estamos diante da joia da coroa, nós temos nas nossas mãos um projeto muito ambicioso, muito auspicioso, que pode alcançar resultados verdadeiramente dignos, merecedores de efusivos aplausos. Eu imagino algo como uma Olimpíada, algo como uma gincana, em que grupos de estudo, grupos organizados dos vários setores de direita eleitoral possam competir na elaboração desses enunciados, para terem, ao fim e ao cabo desses debates, o júbilo de verem aprovadas as suas proposições. Eu queria enaltecer também a presença, como nosso coordenador-geral, do ministro Luiz Edson Fachin, isso representa muito para nós, sua excelência, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, é atualmente o vice-presidente do Tribunal Supremo Eleitoral, que coordena em paralelo um auspicioso projeto também, que é o projeto do CNE, da sistematização das normas eleitorais. Então, a presença do ministro Fachin em ambos os eventos é a prova viva de que nós estamos todos dentro do direito eleitoral, remando para o mesmo lado. Eu queria também dizer que, sem a participação pessoal, sua e da doutora Caroline, nada disso estaria acontecendo, é com muita humildade que eu reconheço que a nossa capacidade é muito limitada no trato dessa matéria e não fossem pessoas vocacionadas a esse tipo de evento, ele não teria saído dessas prateleiras elucubrativas. Então, eu agradeço de coração essa oportunidade, faço coro a tudo que foi dito aqui, conclamo a comunidade jurídica especializada em direito eleitoral para participarem ao máximo desse evento, não deixem esse evento passar em branco, porque nós podemos, pela primeira vez, fazer história e alavancar, por assim dizer, a autonomia do direito eleitoral para muito além daquilo que existe hoje. Muito obrigado de coração a você, Marcelo, a Abradepe, a você, Caroline, a Ege, e a todos os outros organizadores do evento e todos os partidos que no âmbito do TSE estão ajudando todos os esforços para que esse evento seja magnífico, em especial a nossa assessoria de comunicação muito bem representada pela Tati. Muito obrigado, Marcelo. Ministro Tarcísio, doutora Caroline, reiterando os agradecimentos à diretoria da Ege, à presidência, à vice-presidência do TSE e, acima de tudo, também a toda a equipe que faz o TSE, todos os servidores ali que fazem isso de maneira, como disse o ministro, vocacionada. Eu encerro aqui esse bate-papo reiterando, acessem a página da Escola Judiciária Eleitoral, a página da Abradepe, lá vocês poderão ter acesso ao formulário de inscrição e não deixem de participar da primeira jornada de direito eleitoral. Vocês certamente aí terão uma coisa no certificado que ser pioneiro dessa grande construção interpretativa do direito eleitoral. Nós vamos ter o certificado lá que nós participamos da primeira jornada de direito eleitoral. Então, eu encerro com essa fala hoje, esse bate-papo, reiterando de novo os agradecimentos e aguardando vocês, tanto agora nas inscrições como depois lá nos grupos temáticos e na plenária geral. Tá bom? Um abraço a todos e até a primeira jornada de direito eleitoral. Tchau.